Pequeno MPC né pô, putaria da favela ele mesmo DJ Pequeno MPC Puta que pariu caralho Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e das chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bate essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão E quem é MPC né pô, putaria da favela ele mesmo DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e das chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bate essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão Bota a mão na cinturinha, deixa aí até o chão